Esta não dá muito gasta. Esta não. Gasta ali no frango. Como é que é a malta do asso? Hoje estou aqui com o amigo Bruno. Bom dia pessoal. Eu já sabia que ele ia dizer bom dia porque estamos a filmar de dia. Mas a malta pode estar a ver isto de noite. É olá. É olá pessoal. Hoje vocês já vão ver que a gente tem vídeos do asso, tem vídeos divertidos como foi o caso do carocha, dos minis. Este vai sem dúvida ser um vídeo divertido. Tchau. O carinha anda. Falta, optaram por isto agora. Não todo mundo. Acho que sai muito bem. Enche bem. Se bem que o turbo. Enche. Sim. Errou. O turbo. Já ias em quinta. Já, já, já. O turbo. Não é o original. O turbo. É o turbo maior. Despeço-me. Não me despeço com um arranque porque isto não é carro para arranques. Mas... Com uma segundazinha. Terceira. Para baixo. E quarta. Para cima. Fiquem bem. Um grande abraço. Tio, dentro do morro. Tio, dentro do morro, Graça.